Se liga nesse super cadeado digital, cara. Você consegue abrir um negócio com a sua impressão digital e não só isso. Você consegue conectar ele no aplicativo do celular e abrir ele a longa distância. Comprei, tá na mão. Vou testar esse aqui, tá? Porra, já quase quebrou a mesa aqui. A gente não vai testar só digital. Vai testar se ele aguenta porrada. O bichão aqui. Vou baixar o aplicativo, vamos configurar ele aqui. Já baixei o aplicativo. Ele vai ligar o Bluetooth. Aí, ó, achou. Pareado. Agora vamos configurar ele a digital. Vou colocar o... Uma, duas, foi. Vamos ver. Tentar com o dedão. Não. Ah, moleque. Agora vamos ver se ele é brabo mesmo, né? Fechar ele aqui, ó. Com essa corda. Agora eu vou pegar alguma outra coisa pra eu prender aqui, irmão. Vou forçar contra o eixo vertical. Nossa. Já deu pra ver que o bicho é brabo.